Boas pessoal, daqui fala o Caveira, sejam bem-vindos ao inferno e a mais um vídeo aqui no canal E o MJ já me está a fazer rir, portanto, hoje é o dia do sorteio e eu vou realizá-lo agora Está aqui o seguim com os papéis, portanto, eu espero que vocês estejam interessados para acompanhar para não perderem Porque apenas vão ganhar o jogo se o vencedor puser lá, já vi, portanto, não se esqueça de pôr o vencedor de pôr lá nos comentários Portanto, eu vou então aqui realizar o sorteio, vai ser de papéisinhos, vai ter aqui estes três papéisinhos todos aqui, coisa e tal Eu vou misturar isto e depois o vencedor vai sair daqui, portanto, o vencedor está por números Portanto, vai ser isto Vamos então aqui fazer o sorteio Misturar isto muito bem, sem ver Tirar um papelinho Está aqui o papelinho É o número cinco, o número cinco eu não sei quem é, tem que ir ver ao controleiro Só um pouquinho, não corto, não corto Posso ver? E o número cinco é o The Mega Gamer, parabéns The Mega Gamer Bom pessoal, como podem verificar aqui, o vencedor foi o The Mega Gamer Ora, o MJ Silva não participou, foi pouquinha gente que participou, eu julgo que fosse mais gente participar, mas não faz mal Vai haver mais sorteios aqui no canal, vários jogos, portanto, continuem a acompanhar o canal, futuramente espero trazer um outro jeito Este vídeo é um jogo grave, eu não Não Ok, então não se esqueçam de dar like e favorito no vídeo, isso vai ajudar bastante Comentem que é bastante importante, não se esqueçam de pôr lá, eu vi o vídeo, o vencedor Portanto, da Mega Gamer tens que pôr, eu vi o vídeo Para receberes o teu branco Portanto, obrigado e até à próxima Obrigado